Que legal, virou neve! Oi pessoal, no vídeo de hoje a gente vai brincar de fazer neve com Jelly Snow. O modo de preparo é 750 ml de água e 30 gramas do pozinho branco. Depois que não quiser brincar mais, é só colocar num saco de lixo e jogar fora. Agora eu vou abrir pra vocês. Manual de instruções. E veio três pacotinhos. Dá pra brincar três vezes. Hoje eu vou fazer somente um. E nesta piscina eu já coloquei 750 ml de água. Ó o pozinho branco. Vamos ver. Parece sal pessoal. Vamos colocar na água. A água já virou uma espécie de gelatina. Já endureceu. É muito rápido. Olha, é questão de segundos. E toda aquela água virou neve. Olha só. Vou misturar bem todos os cantos. Olha, ficou branquinho, igual a neve. Interessante este produto. E o Pokémon acabou se enterrando na neve. Vamos deixar aqui, perto do Pikachu. Vou deixar ele aqui. Vou misturar bem esta neve. Mexendo mais um pouquinho. Olhem com atenção como parece neve. Vamos colocar os Pokémon para escorregar. Uhuuu. 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 Pokémon lágris. Uhuuu. Gostoso. Uhuuu. Por último, você Pikachu. Vamos escorregar na neve. Uhuuu. Uhuuu. Eu quero testar se dá para fazer um boneco de neve. Uhuuu. Ah, não gruda. Desmancha muito fácil. Que pena que não dá para fazer um bonequinho de neve. Mas é divertido brincar assim mesmo. Em alguns países, como não tem neve, eu acho interessante brincar com este produto. Para as crianças terem a noção de como que é a neve. Está nevando. Uhuuu. Uhuuu. E esse foi o vídeo de hoje. Brincando de fazer neve com o Jelly Snow. E olha os Pokémon se divertindo ali na neve. E não esqueçam, gostaram do vídeo? Deixe o like e compartilhe com seus amigos. Para assistir outros vídeos, clique aqui desse lado. É novo no canal, clique no Pikachu e se inscreva. Muito obrigada por assistirem. Até os próximos vídeos. Tchau, tchau. Que legal essa neve. Que legal essa neve. Uhuuu.